Então, a próxima palestrante é a professora, a doutora Kari, desculpa, Kátia de Angelis, ela é a vice-coordenadora da Comissão de Ética de Uso de Animais, então a professora Kátia vai falar um pouquinho sobre o trabalho que o pessoal, né, a comissão que, enfim, que a CEU tem desenvolvido dentro da universidade. A professora Kátia está presente? Muito obrigada, professora. A palavra é sua. Bom dia a todos, é um grande prazer estar aqui com vocês, eu vou compartilhar minha tela para que vocês visualizem uma apresentação breve que eu vou fazer sobre a CEUA e, deixa eu ver aqui, acredito que já estejam vendo. Você já visualizou a minha tela completa? Então, dentro desse contexto da apresentação de hoje, acho que vale, então, como a professora Débora disse, eu sou professora do Departamento de Fisiologia, sou vice-coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Medicina Translacional, sou a vice-coordenadora da CEU e sou a atual coordenadora do Conselho do Ministério de Ciência, Tecnologia e Informação. Eu gostaria de começar essa pequena fala com vocês, comentando e relembrando o quanto o uso dos animais é fundamental para a nossa evolução em termos de pesquisa, o quanto isso é importante também nas atividades de ensino, tanto na fisiopatologia das doenças, quanto no desenvolvimento de medicamentos, tanto para a saúde humana, quanto também para a saúde animal. Isso talvez possa ser exposto de forma bastante clara se nós pensarmos que dos 224 prêmios Nobel que nós tivemos na área da fisiologia e da medicina, 188 desses prêmios envolveram estudos com animais de experimentação ao longo dos anos, diferentes espécies em diferentes estratégias e que foram absolutamente fundamentais para que a gente evoluísse em termos de conhecimento. Mas uma das perguntas é o que eu preciso fazer para que eu utilize animais em atividades de ensino ou pesquisa científica? Eu diria que a primeira coisa é a gente conhecer e respeitar a legislação vigente. Hoje nós temos a Lei 11.794, que é a Lei Arouca, que foi colocada em 8 de outubro de 2008, e a partir dessa lei nós tivemos uma série de resoluções normativas que hoje colocam o Brasil como uma referência na América Latina, em termos de legislação para atividades de ensino e pesquisa com animais, e também hoje nós somos citados inclusive internacionalmente e seguimos, estamos de acordo com a legislação internacional. Essa lei, então, que foi instituída em 2008, ela fala sobre a criação e a utilização de animais em atividades de ensino e pesquisa, e a partir dela se estabelece o Conceia, que é o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal. Esse conselho, ele é uma instância multidisciplinar, um colegiado, que envolve, vejam aqui os senhores, diferentes ministérios, diferentes sociedades, diferentes conselhos, né? Eu sou representante do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, o CNPq, nesse conselho, né? Sou atual coordenador, e esse conselho, ele tem por objetivo principal normalizar o uso de animais em ensino e pesquisa, e também o controle das instituições que criam, mantêm ou utilizam animais para ensino ou pesquisa científica. Ele é responsável, portanto, por formular e fazer, cumprir as regras e normas referentes à utilização humanitária de animais, com uma finalidade científica ou acadêmica, e também, dentro das suas obrigações, ele tem a de credenciar instituições que criam ou utilizam animais, né? E monitorar essas instituições. Então, nesse contexto, a Unifesp está credenciada junto ao Conselho. Ao longo da sua história, o Conselho publicou até mais ou menos o início de 2021, tinha publicado 47 resoluções normativas e 12 orientações técnicas. Foi feita uma grande reformulação no ano de 2021, e nós hoje temos aproximadamente 28 resoluções normativas vigentes e 3 orientações técnicas, e acho que um ponto muito importante é que cada pesquisador, cada aluno que se envolva dentro dessas atividades, busque a legislação e leia essa legislação, porque ela é uma legislação dentro de um histórico relativamente recente, digamos assim. Além disso, além da lei de criar o Conselho, ela estabelece que é indispensável para qualquer instituição que deseje realizar atividades de ensino ou pesquisa com animais, a constituição da Comissão de Ética no uso de animais, a CEUA. E, nesse contexto, a Unifesp criou a CEUA, e esta CEUA, o que ela faz, na verdade? Ela vai julgar os processos, vai avaliar os processos de atividade que envolvam atividades de ensino ou atividades científicas, com animais do filo cordata, subfilo vertebrada, exceto humanos, que os humanos ficam com o CEP e com a doutora Paula. Então, o que a CEUA e as CEUA no Brasil, e a CEUA Unifesp, faz? Ela tem como objetivos e como regras, ela tem que cumprir e fazer cumprir, nos âmbitos da lei e das mais resoluções normativas, tudo o que diz respeito à utilização adequada de animais em ensino e pesquisa. Ela também tem um papel consultivo e educativo, a partir do momento em que ela estimula a reflexão em termos de ética na ciência. Ela tem um papel fundamental, porque é ela dentro da instituição, de cada instituição, que avalia esses projetos, essas propostas enviadas tanto para o ensino quanto para a pesquisa, para determinar a compatibilidade disso com a legislação aplicável e mesmo com as condições da instituição. Ela vai manter um cadastro atualizado dos procedimentos e dos pesquisadores junto ao conselho. E ela vai emitir certificados, emitir autorizações para que esse estudo ou para que essa aula seja realizada, e ao mesmo tempo ela tem a obrigação de fiscalizar as ações que estão acontecendo dentro da sua instituição, e caso haja algum evento, notificar imediatamente ao conselho e às autoridades sanitárias alguma ocorrência que ela não consiga resolver internamente ou que ela julgue que tem uma relevância a ser levada a esse grande conselho. A comissão de ética, então, no uso de animais era coordenada até o início desse ano pela professora Mônica Andersen, e atualmente é coordenada pela professora Daniela Santoro, e ela tem o seu site, eu peço que todos visitem esse site, que vejam, nós temos tentado manter esse site o mais atualizado possível e o mais interativo possível, como eu disse, essa seu é coordenada pela professora Daniela Santoro Rosa, vice-coordenada por mim, observem que nós temos relatores de diferentes campos, com diferentes formações, nós temos docentes, nós temos veterinários, nós temos a coordenadora do CDM, nós temos representantes das sociedades protetoras dos animais dentro dessa CEUA, e todos esses relatores, evidentemente, avaliam processos e estão junto conosco nas plenárias. Por onde eu começo quando eu quiser submeter um projeto para a CEUA? Eu diria que antes de submeter uma proposta, se você está iniciando nessa vida de utilização de animais em ensino ou em pesquisa, uma das primeiras coisas importantes é se familiarizar com a legislação, então isso está no nosso site, dentro desse ícone de legislação, a partir disso, né, eu acho que é importante que se leiam os materiais de apoio, ali nós temos os princípios dos 3Rs, né, os guias, os artigos, nós temos, inclusive, a legislação ali dentro, e acesso à legislação, e tudo o que é de importante. E temos alguns guias especificamente da CEU Unifesp, como o guia de anestesia e analgesia, de eutanásia, de ponto final humanitário, que são citados no Brasil inteiro como guias de referência para os pesquisadores que desejam submeter projetos para a CEUA. Algumas coisas que eu acho muito importantes é que a gente reflita, quando a gente vai pensar em submeter um projeto com animais, se existe um método alternativo ao uso de animais. Isso é sempre uma pergunta fundamental que o pesquisador tem que se fazer. E se essa espécie utilizada, ela é a espécie mais adequada. Se eu estou respeitando o princípio dos 3Rs, que é o princípio de tentar reduzir, refinar ao máximo as técnicas, e eventualmente substituir, quando for possível, o número de animais. E de que forma eu estou garantindo, dentro do meu ambiente, e de todos os meus procedimentos experimentais, o bem-estar dos animais? Quais os procedimentos que eu vou realizar com esses animais? Que tipo de anestesia? Analgesia? O que eu preciso de cuidados no pré, intra e pós-operatório desses animais? Eu tenho que conhecer essa espécie, eu tenho que conhecer os sinais de dor dessa espécie. E eu tenho que pensar, se for um modelo que possa ver algo de mais comprometedor, os pontos finais humanitários. Nós temos um guia, inclusive, para isso. Então, por favor, leiam o manual do pesquisador. Ali nós trazemos todas as informações relevantes e importantes para que se possa efetivamente submeter um projeto à CEUA. Então, aqui nós temos todos os guias, os tutoriais para submissão de projetos, de emenda, tudo isso dentro do nosso site. E eu peço uma especial atenção aos orientadores para que, antes de que seja submetida a proposta, se feja com cuidado essa submissão, porque, muitas vezes, são pequenos detalhes que passam e que fazem com que o projeto retorne pendente. Muito importante, dois avisos que eu gostaria de deixar antes de finalizar aqui a palestra. Que a gente deve, sempre após a submissão, aguardar a aprovação da CEUA. Nenhum projeto pode ser iniciado antes da aprovação da CEUA. Isso é a lei que nos diz. E mais uma informação importante que não está aqui nesse slide. Qualquer efeito, qualquer ação, ou qualquer técnica que seja modificada, qualquer ação necessária, que seja diferente da aprovada a CEUA, deve ser notificada imediatamente a CEUA, e não seis meses após. Então, qualquer evento, se eu quiser mudar um protocolo, se eu tive que mudar, isso tem que ser notificado a CEUA. A nossa CEUA vem trabalhando arduamente nos últimos anos. Aqui é só para vocês verem que nós temos atendido os diferentes campos. um número que vem reduzindo de projetos. Isso pode ser um pouco associado à pandemia. E um pouco associado ao fato de que nós temos realmente uma redução na utilização de animais em experimentação. E, dentro desse contexto que nós estamos aqui na pós-graduação, a grande maioria desses projetos envolvendo mestrados, doutorados e pós-doutorados nos últimos três anos. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês nesse dia de hoje, né? Acho que esse evento vai ser maravilhoso para todos nós. E gostaria de lembrá-los que quem está dentro da CEUA são colegas de vocês, né? Não são pessoas diferentes de vocês. E que nós também, muitos de nós, fazemos pesquisa e estamos sensíveis às dificuldades e temos as mesmas dúvidas, eventualmente. Então, tenho a CEUA como uma parceira e como alguém que vai facilitar, né? Um facilitador das atividades e ensina e pesquisa dentro da Unifesp. Muito obrigada. Obrigada, Kátia. A gente agradece. Invenciamente, essa apresentação foi bastante pertinente para essa fala da manhã. A gente, qualquer questão, eu tenho certeza que algumas coisas estão sendo colocadas lá. Eu não estou acompanhando diretamente o chat, mas a gente tem uma equipe que está acompanhando as perguntas. Provavelmente, a gente deve ter algum questionamento, alguma dúvida. E aí, nós iremos encaminhar para a senhora para que a gente possa ter um retorno, né? E fazer essa discussão no período da tarde, tá? A gente agradece imensamente a sua colaboração. Em nome da ProReitoria, queria agradecer. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, professora. Obrigada.